Somos muito cobrados aqui no canal. Magrão, fala sobre hidroponia. Eu decidi fazer vídeo da hidroponia, mostrando para vocês o procedimento do zero. Acompanha o nosso vídeo. Quando eu vou falar de hidroponia, muitas vezes o pessoal fala assim, uma fórmula de hidroponia. Com a fórmula da hidroponia, você não consegue chegar a lugar nenhum, só com a fórmula. Com a fórmula do pão, a quantidade de fermento que vai num pão? 100 gramas. 100 gramas. Como é que mexe esse pão? Quanto tempo tem que descansar esse pão para depois se assar? Qual a temperatura que assa esse pão? Eu posso tirar ele já do forno quente e expor no frio? Eu posso tirar ele e expor a umidade? Está vendo ali? Eu só tinha a fórmula, só tinha a quantidade de fermento que ia. Eu vou saber fazer pão? Não vou saber. Agora sim, se eu for pegar um profissional que vai falar, a farinha é essa, o tanto de fermento é esse, o forno para bater é esse, a temperatura para assar é esse. Quando chegar a tantos graus, você diminui a temperatura. Para dourar ele, você eleva a temperatura. Aí sim, aí eu vou aprender do zero. Então eu decidi fazer o que? Mostrar para vocês, desde uma estrutura, como que deve ser feita. Desde uma estufa, a altura que deve ser feita uma estufa. Como que ela deve ser feita? Para ela ter ambiente. Tem que ter sombrite? Tem que ser plástico? Para tirar uma produção com qualidade. Porque o que a gente quer ensinar vocês? Ensinar vocês a ser um profissional ou mesmo produzindo para você, mas como um profissional. Para você tirar produto de ótima qualidade. Minha estufa tem que ser plena, magrão? Tem que ser pleninha? Vocês vão acompanhar nossos vídeos, né? A gente vai mostrando para vocês. A minha estufa, ela pode ter um declive, né? Ela pode estar em declive, mas como é que eu vou fazer? Se a minha estufa, ela tem um declive, como é que eu vou fazer minhas bancadas? A gente vai mostrar para vocês que tudo, tudo, tudo você vai ter que tirar o quê? Você vai ter que tirar o nível, né? Que nem a gente já tirou, a gente está começando o trabalho, né? A gente tirou um nível aqui, ó. A gente... Para que esse nível, magrão, né? Para mim saber... Para mim saber a posição que vai os meus cavaletes, né? A posição que vai os meus cavaletes, né? Deixa eu pegar lá, Marcelo. Me filma aí, eu vou caminhando lá. Pode ficar aí mesmo. Eu vou lá pegar aqui os cavaletes lá, fazendo um favor. Aguarda aí. Então vamos lá. Eu tenho uma estufa. Aqui ela é... Essa primeira aqui, ela é 10 de largura por 102 de comprimento. Eu posso tanto estar fazendo as minhas bancadas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o cavalete. Mas, magrão, só tem que ser feito com esse tipo de cavalete, né? Só tem que ser feito... Não, o magrão vai ensinar, vai mostrar para vocês. Pode ser... Pode fazer de madeira também. Eu ensino a fazer sempre da melhor maneira possível, né? Mas também tem a outra opção de você estar utilizando o de madeira. Você tanto vai poder trabalhar com a sua estufa, com os canos, acompanhando a estufa. Você pode ver que a minha estufa, ela tem um leve desnível. Também eu posso optar por fazer as bancadas também assim, ó. Nessa posição, sim. Colocando os canos descendo. Aí fica a meu critério. Magrão, mas está certo fazer assim? Está certo. Magrão, mas está certo fazer descendo também? Está certo. Mas qual que você me aconselha que é melhor? As duas são ótimas. Porque depois você vai ter que dar o desnível na tua banca. Se você quiser acompanhar o seu terreno, dá para acompanhar o seu terreno. Eu não vou acompanhar o meu terreno aqui, né? Porque eu vou usar outra estrutura com a produção de morango. Que está sendo chegado um material que para frente a gente vai fazer aquela estufa cheia de morango também. Para o pessoal aprender como é que produz morango também. Então, por isso, como ela tem 10 de largura, e os meus canos que a gente adquiriu, né? Eles são com 6 metros de comprimento cada um. Então, vai 2 canos, ele vai dar 12. Ele vai usar um pedaço da outra estufa. Como eu tenho projeto para estufa de morango lá, eu não quero usar ela. Então, eu vou montar a minha estufa de hidroponia aqui, né? Para vocês aprenderem como é que faz uma hidroponia de atravessada. Combinado, pessoal? Vai acompanhando o nosso vídeo ali, que vocês vão aprender a fazer o desnível, né? Vai aprender a bater o nível, né? Para ver o desnível dessa bancada. Mas eu vou fazer de plástico, magrão. Eu vou colocar telinha. Eu vou... Como é que faz essa saia embaixo, magrão, para não entrar nada? Olha só. Não entra nem um cachorrinho, não entra nada. Como é que a gente faz? Vai acompanhar o nosso trabalho aí. Nos próximos dias, né? Eu vou estar colocando, para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou colocando um pouco cada parte para vocês. E aprendendo. Mas vocês vão aprender o quê? A construir, porque não tem nada. Filma mais um pouco, Marcelo. Dá uma olhada ali. Não tem um cano. Não tem um cano na data de hoje. E daqui a 30 dias, eu quero fazer um vídeo para vocês. Daqui a 30 dias. 30, 35 dias com a produção praticamente colhendo aqui. Você está entendendo? Mas ali vai ter fórmula, ali vai ter muda, ali vai ter variedade. Ali vai ter os tratamentos. Para você estar adquirindo o... Para você estar colhendo o produto de maior qualidade possível. E vou provar para você. E eu preferi fazer esse trabalho. Olha aqui. Sou o suor, Marcelo. Consegue pegar o suor? Dá uma olhada ali. Nós estamos em dezembro. Em dezembro. Não vou passar a mão no rosto. Não vai ficar tipo aquelas criancinhas quando... Quando corre no bairro, passa a mão no rosto. Não é que é divertido, né? Mas eu não vou passar a mão agora. Para você ver a temperatura. Agora são... Que horas são, Marcelo? Mostra no relógio, por favor. Que horas são? 5 e... 5 e 20 da tarde. E um calor de tirar a pica-pau do toco. Eu escolhi o mês de dezembro para começar esse trabalho. Porque para nós aqui, dezembro e janeiro, é o mês mais quente que tem. Ele vai a 36, 37, 38 graus, né? Ele dá aquele esmormaço abafado. Que para a hidroponia tem que ser... Digamos assim, você tem que ser campeão para estar produzindo. Então, por isso que eu escolhi esses dois meses mais críticos. Para estar mostrando para vocês que é capaz de produzir hidroponia. Porque para mim, poder fazer um trabalho aqui no inverno. E falar para vocês que é mil maravilhas. É a mesma coisa, ó. De enganar todos vocês. Então, temos que fazer um trabalho no período mais crítico. Se você for capaz de produzir no período mais crítico. No inverno, você vai nadar abraçado. Não, você vai nadar debraçada, né? Você vai nadar debraçada. Certo? Então, por isso que eu já procurei esse mês mais quente. Para mim, poder estar fazendo esse trabalho aqui. Para vocês estarem acompanhando. Porque a gente gosta de fazer o trabalho sempre sério. Da melhor maneira possível. Para não estar enganando ninguém aqui. Para poder falar, é facinho. E vocês vão ver que não é facinho, não. Vocês vão ver que tem que ter dedicação. Você tem que estar em cima para produzir. Mas você é capaz. Porque falar que é muito, muito facinho, muito facinho. E a gente tem que fazer o que é mais difícil mesmo. Para poder ganhar um pouco de dinheiro, tem que ser o que é mais difícil. Porque o que é facinho, todo mundo quer fazer. Então, estamos aí. Com essa estrutura já para a gente poder começar. A gente vai dar o pontapé inicial. Vamos fazer os buracos. Vamos fazer as bancadas. Puxar desnível. Caída. Caimento dessa planta. Motor ser usado. Onde que nós vamos fazer o buraco da caixa? A caixa tem que ser exposta ou a caixa tem que ser afundada. Entendeu? Tem que ter filtro? Não tem que ter filtro. Aguenta aí. Aguenta nossos vídeos aí. Que vocês vão acompanhar e vão aprender muito. E aí E essa estrutura eu quero participar desde o início, quero cavucar, quero fazer os buracos para as caixas, quero eu estar junto, presente, para poder mostrar para vocês, desde o início, que a gente vai ser capaz de montar um negócio aqui, coisa mais linda, digamos assim, é uma maravilha, a gente vai conseguir montar isso aí. E eu só tenho que agradecer a vocês que acompanham o nosso trabalho, que deixam o like de vocês ali, assistem o vídeo até no final, compartilhem com os amigos e fazem o comentário. Então vou deixar o meu abraço a todos vocês, que é seguidor do nosso canal Magrão Hortaliças, né? Que a gente faz com amor e muito carinho para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.